Olá, meus amigos, sou o professor Zalmir Silvino Cubas, sou médico veterinário, atuo na área de medicina de animais selvagens há quase 40 anos e agradeço a Universidade Federal de Uberlândia pelo convite para participar, comentando, falando sobre o tema de medicina, a medicina veterinária serviços a animais silvestres para o curso de dilemas éticos na medicina veterinária. É um tema muito importante, muito interessante, já que o nosso país detém talvez a maior biodiversidade do planeta. Então, é um tema que tem a ver com a atuação do médico veterinário, é muito importante que nas universidades seja tratado esse tema e cada vez mais a gente percebe o envolvimento da academia e dos vários segmentos da sociedade na proteção da vida selvagem, da biodiversidade, o que é muito importante. Então, eu fiz aqui uma sequência, uma relação de tópicos e de temas que eu gostaria de conversar com vocês, obviamente que é uma conversa até informal, descontraída, no sentido de passar a minha experiência sobre essas questões, sobre esses temas, de como o médico veterinário pode ser inserido nas causas ambientais e nas causas de defesa da vida selvagem e também dos direitos dos animais. Então, é sobre isso que nós vamos agora conversar. Então, a primeira questão é sobre a relação do ser humano, dos humanos, com os animais ao longo da história. Queria dizer para vocês que existe uma publicação, a qual eu sou editor, co-editor, eu participo do Tratado de Animais Selvagens, é uma publicação que nos orgulha, que na maior parte autores brasileiros, em português, um livro que está acessível aos estudantes e a toda a comunidade, a comunidade científica, médicos veterinários, biólogos ou tecnistas, enfim, a todos aqueles que se preocupam com os nossos animais. Até porque vários dos temas que estão aqui no tratado também são temas que percorrem todas as áreas de atuação, então, interessa também advogados, pessoas que atuam na conservação, mas não são profissionais da área. Então, eu recomendo como referência bibliográfica esse livro, que é o nosso livro de cabeceira, o nosso livro referência. Então, essa relação, é importante a gente começar falando sobre a mudança do pensamento humano em relação aos animais, animais, animais de modo geral. Ao longo da história, os animais sempre foram vistos como quase que objetos, foram vistos como objetos, como uma posse e ainda são vistos assim, na maior parte dos casos, mas só que houve uma grande mudança na visão humana em relação aos animais. De início, os animais sempre foram tratados até de uma forma muito desumana, não se reconhecendo neles o sofrimento, a dor, o estresse, a frustração, as necessidades básicas. Então, ao longo da história, a gente percebe o grande sofrimento por qual os animais passaram. Foram abatidos de maneira muito desumana, não foram protegidos e foram maltratados. No século XX, esse pensamento começou a mudar. Então, assim, correntes filosóficas, grupos de pensamento, passaram a reconhecer, até pela convivência com os animais, passaram a ver os animais como seres sencientes, ou seja, seres que, como nós, sofrem, têm sentimentos, estão sujeitos à dor, à fome, à sede. E esses animais, eles expressam sentimentos, eles expressam emoções. Então, a partir desse reconhecimento dos seres, dos animais como seres que compartilham o planeta, começaram a surgir novas formas de relação e de identificação dos animais. Então, os animais hoje, eles são vistos de uma maneira muito diferente, e a gente percebe isso presente, inclusive nos movimentos sociais, na política, em que temos pessoas que se dedicam à defesa da causa animal e da proteção e do bem-estar dos animais. Então, cada vez mais isso ganha espaço, graças à conscientização das pessoas, principalmente na sociedade, no mundo ocidental. Isso vem avançando de uma maneira muito rápida, deixando os animais daquela visão que nós tínhamos no passado de simples objetos, que poderiam ser comercializados, trocados, abatidos, sem nenhuma preocupação com os seus sentimentos, com a dor, para seres sencientes que têm direitos à vida e direitos ao bem-estar. Pois bem, reconhecendo que os animais sofrem, têm sentimentos e são semelhantes a nós, na década de 1960, cresceu a percepção de que temos que fazer alguma coisa para proteger toda a forma de vida, principalmente a vida animal. Então, surgiram pensadores, pessoas que formularam questões éticas referentes à manutenção dos animais junto ao ser humano, a manutenção dos animais sob cuidados humanos, e se estabeleceu as cinco liberdades animais. O que vem a ser das cinco liberdades? Basicamente, são questões relacionadas às necessidades físicas e emocionais dos animais. Então, nas cinco liberdades, a gente reconhece que os animais têm direito à água, à alimentação balanceada, à alimentação correta, ao conforto, têm direito a um ambiente saudável, onde os animais têm acesso à luz solar, ao descanso, ao espaço para atividade física, e que os animais possam ter uma vida saudável, inclusive manifestando seus comportamentos. A terceira liberdade se refere à saúde física. Então, os animais têm direito à saúde, como nós, seres humanos, temos direito à saúde, e aí entra o papel do médico veterinário, responsável pela saúde animal. Além disso, os animais devem manifestar seus comportamentos naturais, e a manifestação desses comportamentos depende de um bom ambiente e também de uma interação social e a forma de criação. Então, a gente pode ter animais que são mantidos sob cuidados humanos, que apresentam comportamentos atípicos, que não é da espécie. Mas o que se pretende com essa liberdade é fazer com que os animais tenham direito a manifestar seus comportamentos. Existe também a quinta liberdade, que trata da saúde mental. Da saúde mental, sim, não é algo que fica reservada somente a ser humano. Os animais também têm problemas mentais, sofrem com estresse, com medo, e têm necessidade de proteção. Então, isso é reconhecido nessa liberdade. A ausência do estresse e a ausência do medo. Embora o estresse e o medo sejam reações fisiológicas, naturais, normais, a todos os seres vivos, inclusive são reações protetoras. Porém, o que essa liberdade tenta dizer é que esse medo e o estresse, eles têm que estar em níveis aceitáveis para essas populações, para esses animais que são mantidos sob cuidados humanos. Mais para frente, a gente vai falar um pouquinho também sobre a questão dos animais em vida livre, na natureza. Então, aqui, fortalecendo o conceito das cinco liberdades que são a base do conhecimento do bem-estar animal. Então, outra coisa em relação ao bem-estar animal é que a gente vê um crescimento muito grande da questão ética de bem-estar em várias ações, várias ações sociais, empresariais e governamentais. Hoje, a gente vê, eu que comecei a atuar há quase 40 anos, a gente vê uma realidade muito diferente em relação à visão dos animais domésticos, dos animais domésticos que estão nas ruas. E hoje nós vemos, temos uma visão bem diferente de proteção a esses seres. E a gente percebe que as políticas de governo, principalmente as municipais, elas já privilegiam esses grupos que visam trabalhar para a proteção animal. Então, isso está crescendo muito em todos os municípios do Brasil. E isso representa uma mudança muito grande, muito importante, na forma que a gente se relaciona com os animais. Então, já não é mais permitido várias situações que eu costumava ver na minha época de infância, de animais domésticos fechados em lugares muito pequenos, acorrentados. Então, todas essas situações estão mudando rapidamente. E isso representa um grande avanço na nossa percepção da vida animal. E, embora esse tema esteja relacionado aos animais silvestres, os animais silvestres tanto na natureza como os mantidos sob cuidados humanos, os animais domésticos, muitas das coisas são importadas do conhecimento e dos avanços que acontecem com os animais domésticos, principalmente em relação aos cães e gatos. Mais adiante, então, nós vamos conversar sobre os desafios, sobre a legislação e os problemas ambientais que também afetam a vida selvagem e como os animais, desculpe, como o médico veterinário pode contribuir, pode atuar para essa mudança que a nossa sociedade vem acompanhando na questão ética, na forma que interagimos com os animais. Em relação à legislação de proteção à fauna, a gente pode dizer que o Brasil tem uma das melhores legislações de preservação da natureza do mundo. A questão da aplicação da lei e das políticas governamentais é outra questão. Mas nós temos uma legislação muito boa e moderna em relação à proteção ambiental. O começo dessa legislação foi em 1934 com o Código Florestal. Nesse Código Florestal, iniciado naquela época, foi prevista a proteção ambiental, a proteção de áreas naturais e áreas importantes, como as áreas de proteção ambiental, as margens de rios e nascentes, de clives, áreas de morro. E também a reserva legal foi prevista dessa forma, contribuindo para a proteção da fauna. Nós tivemos depois, em 1967, a lei número 5197, para quem quiser pesquisar sobre essa legislação, que trata dos animais selvagens, animais silvestres, já como propriedade do governo e responsabilidade do governo em proteger esses animais. Então, com isso, nós já tivemos um novo avanço, uma nova legislação de proteção à fauna. Isso deu uma força maior para os órgãos ambientais fiscalizarem e exercerem medidas importantes de proteção aos animais. Então, nós temos aí, vamos encontrar problemas sérios relacionados à vida selvagem, como a destruição de hábitats, que é um problema já bem antigo de nosso país. E nós vamos encontrar problemas em decorrência da expansão humana. Então, todos os problemas que a vida selvagem, que os animais silvestres enfrentam, está relacionado a isso, a esse desequilíbrio do meio ambiente, dos biomas que estão reduzindo bastante de tamanho e, consequentemente, não conseguem sustentar populações viáveis, até geneticamente viáveis, em alguns casos, da vida selvagem ou da biodiversidade. Então, esses são fatores bem problemáticos e que não só o médico veterinário que atua nessa área, mas todos os profissionais e também todos os legisladores e a sociedade como um todo tem essa função de melhorar cada vez mais as condições ambientais, agindo localmente como possível, de uma maneira possível, para enfrentar esses problemas. Então, nós temos aqui alguns problemas que eu listei, por exemplo, a caça, a caça e apanha de animais nos ninhos, e caça para fins de consumo, ou caça para fins de comércio, de animais, comércio ilegal, né, o tráfico de animais, que é uma das grandes mercados ilegais no mundo, que movimenta bilhões de dólares, os animais são retirados também dos nossos ambientes para esse fim. Então, isso é uma coisa que, infelizmente, está muito enraizada em nossa cultura. As pessoas têm animais em gaiola, as aves são muito caçadas. Então, nos centros de triagem e reabilitação de animais pelo Brasil afora, a gente vai encontrar a maior parte dos animais que são confiscados, que são retirados desses traficantes, né, sendo aves. Então, isso é algo que a gente precisa trabalhar culturalmente, né, desincentivar a manutenção de animais para esse fim. Associado ao desenvolvimento humano, e a gente não tem como evitar muitas coisas, por exemplo, a gente necessita de estradas, né, e acontece uma perda muito grande de biodiversidade, muitos animais são atropelados anualmente. Esse número é excessivamente grande. Existem dados levantando o número em milhões anualmente. Se a gente for considerar, desde os animais pequenos, né, desde uma rã, um sapinho, um lagarto, uma serpente, até grandes animais como onças, antas, cervos. Então, o atropelamento é um problema sério, e a gente percebe que muito tem que ser avançado em relação a isso, principalmente em termos de projetos de estradas e de vias de acesso. Na maior parte dos locais, inclusive em áreas protegidas, a gente não tem recursos de proteção dos animais, vias de acesso segura para os animais de um lado a outro, sistemas aéreos de proteção, de transpasse, né, de transposição utilizado pelos animais arborícolas, por exemplo, os primatas. Então, o atropelamento junto com a caça, a redução de hábitat, são problemas seríssimos que a gente encontra na natureza. E esses animais que estão na natureza também é nossa função proteger. Não é porque eles estão na natureza que a gente deve deixar eles por conta. Então, medidas de proteção que incluem principalmente a proteção dessas áreas selvagens, dessas áreas florestais, né, são muito importantes. Então, a gente precisa proteger nossos biomas, né, que estão muito degradados. Por exemplo, a Mata Atlântica, que é uma, é, um bioma que tem uma das maiores biodiversidades do planeta, está muito ameaçada. Então, 10% da floresta original é o que restou, né, infelizmente. Se a gente avançar em termos de outros biomas, como o cerrado, a coisa não vai ser muito diferente. Possivelmente, 20% do cerrado brasileiro, né, está ainda intacto. O restante foi já modificado. E a gente segue com essa mesma tendência pela floresta amazônica, nos pampas sulinos, no Pantanal, que a gente também pode considerar um ambiente bastante diversificado e rico em biodiversidade. Então, são muitos os riscos para a biodiversidade, para os animais silvestres, e nós precisamos atuar dessa maneira. Uma pergunta que pode surgir é por que nós devemos proteger a biodiversidade? Por que nós devemos defender a biodiversidade? Existe aí uma questão ética e moral, que nós, como os seres pensantes do planeta, não que os animais não são pensantes, mas nós, como a espécie dominante e a mais inteligente do planeta, nós temos uma obrigação moral, uma obrigação ética de defender todas as formas de vida. Então, são espécies, são espécies que evoluíram conosco e que nós devemos essa obrigação ética e moral de defesa, de proteção. Só por isso já é suficiente. A gente não precisa encontrar uma função para os animais dizer assim, ah, esse animal é bom porque dá leite, esse animal é importante porque ele preda aquele outro. Não, todos os seres vivos, todos os animais têm sua importância ecológica e devem ser protegidos. Inclusive, aqueles animais que a gente não gosta muito, porque são peçonhentos e a gente precisa aprender com essa convivência. Então, nós temos essa obrigação já de cara. Outra importância, a importância da biodiversidade é que é uma riqueza fantástica e a que sustenta a vida no planeta. Nós dependemos diretamente desse equilíbrio ecológico e dependemos da existência dessas vidas. Por exemplo, as abelhas, as abelhas nativas, elas têm uma importância muito grande na polinização. Então, quando você rompe esse ciclo, você faz com que espécies desapareçam, a polinização, o crescimento das florestas nativas fica comprometida. Então, é só um exemplo de como essa cadeia trófica, esse equilíbrio, essa biota é necessária para a vida como um todo. Então, se nós queremos viver, se nós como espécie queremos ter uma vida longa no planeta, nós precisamos de todos os seres viventes que nós temos hoje, de todas as espécies viventes. Hoje é o momento que nós temos a maior biodiversidade. No passado nós tivemos mais, hoje temos menos e amanhã teremos menos que hoje. Então, todas as ações precisam ser feitas hoje, que é quando nós temos a maior biodiversidade. Além disso, a biodiversidade tem uma importância também em oferecer para o ser humano algumas vantagens. Algumas vantagens para a qualidade de vida, produção de insumos, produção de alimentos. Então, a biodiversidade contribui também para o bem-estar e a sobrevivência dos seres humanos. Então, nós temos medicamentos que são originários da biodiversidade, plantas e animais, e que temos então essa dívida com todos esses seres que habitam o nosso planeta. Então, é importante termos cursos como esse, que querem trabalhar com o desenvolvimento humano, da consciência humana, visando também a proteção da vida selvagem. Ok? Então, na questão ambiental, eu não comentei sobre a situação, quem é responsável pelo meio ambiente no país. É o Ministério do Meio Ambiente. E esse ministério tem como órgãos representativos, órgãos que atuam na questão ambiental, o IBAMA, o IBAMA e o CMBIL. Então, o IBAMA tem a função de normatizar, de definir políticas públicas de governo em relação ao meio ambiente, de fiscalizar todas as questões relacionadas ao meio ambiente, e também fazer a educação, a conscientização ambiental. Então, o IBAMA é esse grande órgão responsável pelas questões ambientais no Brasil. Junto com ele, o ICMBIL, que é um órgão que atua principalmente nas unidades de conservação, gerenciando essas unidades de conservação, definindo políticas públicas, e também fiscalizando essas unidades de conservação. Outro tema importante, então, agora, que eu gostaria de falar com você, é sobre a questão dos animais mantidos em cativeiro. Por que a gente mantém animais em cativeiro? Esse termo animais em cativeiro, ele caiu, está caindo em desuso, né? Hoje a gente prefere falar animais sob cuidados humanos, tá? Então, por que a gente tem animais sob nossos cuidados, né? E esses animais não estão na natureza? Muitas vezes, a maior parte dos casos é porque esses animais não podem retornar à natureza, porque já foram retirados da natureza, e também eles servem de apoio a vários programas de proteção e de conservação. Então, manter populações fora do ambiente natural é algo necessário, porque ali nós temos um banco genético, nós temos, digamos assim, um material genético importante para o futuro. Caso as populações reduzam perigosamente, ou seja necessário criar animais em cativeiro para recolocá-los na natureza, a gente pode fazer isso. Um exemplo disso é a recente soltura, a recente recolocação da ararinha azul. E por aí, a gente pode seguir com outros exemplos de animais que só não foram extintos devido a esse resgate, né? Essas populações que são mantidas em cativeiro ou sob cuidados humanos. Então, tradicionalmente, os zoológicos são locais que mantêm animais silvestres e que trabalham para a conservação dessas espécies. Na história da humanidade, o zoológico é uma estrutura que já existe há muito tempo, desde as civilizações primitivas. Porém, naquela época não havia nenhuma preocupação com o bem-estar e cuidados dos animais. No século XX, isso mudou. Então, os zoológicos passaram por modificações, modernização e assimilaram vários conceitos modernos. Então, hoje, as estruturas de zoológico, elas procuram, estão se modernizando e buscando oferecer as cinco liberdades dentro das possibilidades, mantendo populações saudáveis, geneticamente viáveis, em ambientes adequados, onde eles podem manifestar seus comportamentos, onde eles têm cuidados veterinários e de biólogos, onde eles têm água e alimento balanceado. Tudo isso visando programas de conservação dessas espécies, educação ambiental, pesquisa e também conhecimento da população. Então, o zoológico, na verdade, é uma ilha. É uma ilha que centraliza ações e promove a conservação do meio ambiente. Então, a gente não pode mais ver zoológicos como aqueles espaços antigos em que simplesmente os animais eram colocados lá para exposição. Os zoológicos têm um papel muito importante hoje em dia também no tratamento, no apoio aos órgãos ambientais, no apoio aos animais resgatados. Então, muitos animais são acidentados, são encontrados órfãos e eles encontram nos zoológicos espaço e pessoal técnico especializado para dar esse tipo de atendimento. Então, é um atendimento humanitário muito importante que, quando um zoológico fecha, infelizmente a gente perde toda essa estrutura, todo esse conhecimento e todo esse pessoal. Existem os criadouros também no Brasil, nós temos os criadouros conservacionistas e isso é regulamentado, isso está em lei. Então, isso é definido como que pode funcionar o criadouro, como os animais têm que ser registrados, marcados, protegidos, cuidados. Então, os criadouros também têm uma função importante e a gente precisa também fiscalizar essas estruturas, mas dar apoio também a eles, porque prestam um serviço importante para a conservação da vida silvestre ou vida selvagem. Além dos criadouros, nós temos também os centros de reabilitação, os centros de triagem de animais que têm por função receber animais que são apreendidos pelos órgãos ambientais, sejam estaduais, federais ou até municipais. Então, esses centros trabalham muitas vezes com muita dificuldade e eles têm essa função de receber os animais, dar os cuidados e, se possível, encaminhá-los para a natureza. Quando não possível, eles devem ser encaminhados para uma outra instituição que forneça todos os cuidados, o bem-estar e ingressos animais em um programa de conservação, de reprodução. Então, basicamente, nós temos essas estruturas. Existe também uma entidade ainda nova no país que são os santuários, que se propõem a trabalhar pela conservação, a proteção e o resgate de animais que estão vulneráveis. Então, manter animais em cativeiro ou manter animais sob cuidados humanos é muito necessário. Se esses animais fossem colocados na natureza, a gente estaria possivelmente decretando a morte deles, porque alguns, inclusive, apresentam sequelas, muitos apresentam sequelas, possibilidade de terem até doenças e eles não podem voltar para a natureza dessa maneira. Mas eles têm outras funções muito importantes e podem ajudar em projetos de conservação, projetos de conscientização, que nós não podemos menosprezar isso tudo. Então, para a gente finalizar, você deve estar agora se perguntando, nossa, que legal, como que eu posso contribuir, eu como profissional, eu como estudante, eu como leigo, como que eu posso ajudar a vida selvagem, a vida silvestre? Então, a gente precisa primeiro saber o seguinte, que não é fácil, não existe, muitas vezes, trabalho pronto, não existe um emprego definido, é necessário a construção do caminho, é necessário buscar alternativas, é necessário se qualificar para que você se proponha a uma vaga, se proponha a um determinado trabalho ou que você inicie um projeto. Normalmente, a gente percebe isso, muitos profissionais, muitos jovens se envolvendo em projetos, projetos de conservação e projetos de proteção da vida silvestre. Então, uma forma interessante, agora eu falo especificamente para o médico veterinário, aquele que se graduou há pouco tempo, é que dê continuidade à sua educação. Então, faça uma pós-graduação nessa área ou inicie um mestrado, feito o mestrado, inicie um doutorado buscando projetos, realizando projetos, seja em vida livre ou seja com animais sobre cuidados humanos, para que você, dessa maneira, conheça cada vez mais a área, ingresse nas estruturas de pesquisa, nos meios acadêmicos e possa ajudar dessa forma, estando no meio acadêmico. Essa é uma possibilidade. Existem outras possibilidades de atuar como médico veterinário em empresas, em órgãos ambientais, sejam estaduais, municipais ou federais, agindo, então, em defesa do meio ambiente e, consequentemente, da biodiversidade. Essas são algumas maneiras. Existem outras vias de oportunidades, que é você trabalhar como empresário ou como profissional autônomo, fazendo a clínica, prestando ajuda em centros de resgate, participando de projetos de pesquisa em vida livre e, dessa maneira, você podendo atuar profissionalmente e realizar o seu sonho de contribuir de alguma maneira. Então, são algumas das formas, obviamente que existem outras possibilidades de contribuir para essa causa, mas todas exigem profissionalismo, todas exigem conhecimento, estudo, dedicação, graduação. Os profissionais que estão mais habilitados, mais graduados, mais capacitados, na verdade, esses encontram maiores oportunidades de trabalho. Então, essas são algumas maneiras de você ingressar na área e passar a ser um protetor da vida silvestre. Então, eu queria também falar aqui sobre a medicina da conservação, que é uma especialidade. A medicina da conservação, ela trata das questões relacionadas à vida silvestre, entre os animais domésticos, ao homem e meio ambiente de uma forma integrada. Então, a medicina da conservação é uma especialidade, aqueles que têm interesse, eu recomendo que pesquisem, vão se informar, aprender sobre a medicina da conservação, que ela orienta as ações, as ações de governo, as ações dos técnicos, em relação a como manejar os animais, a como atuar em situações epidemiológicas, de prevenção de doenças, e nós vimos que isso na pandemia é muito importante. As doenças, as zoonoses, elas estão aí, e elas representam um grande risco para os seres humanos e para os animais. Nós temos também um exemplo de uma doença que representa um grande risco para a população de símios, que é a febre amarela. Então, essa doença viral, ela causa a morte de muitos animais, ela tem surtos epidêmicos, então a gente precisa estudar mais, compreender. Então, pela pesquisa, obviamente, nós vamos avançar muito e vamos ajudar o nosso país, que é mega diverso. No Brasil, se estima que haja em torno de 8 mil espécies vertebrados, então, olha o que a gente está falando, né, de uma diversidade muito grande. É muito importante atuar na conservação de áreas naturais, a gente conservar o que existe, a gente tem que conciliar a conservação com também o desenvolvimento e as necessidades humanas, de uma forma que a gente possa ter a proteção da vida, do ambiente e também a utilização de determinados recursos. É importante que a gente tenha órgãos ambientais fortes, que façam fiscalização ambiental, que eles tenham legislação adequada, de forma que possam atuar efetivamente e com todo o amparo legal. Eu quero também aqui reiterar a importância do centro de reabilitação de animais silvestres, o centro de triagem. Tudo isso é muito importante porque os animais precisam de cuidados humanos em determinados momentos. Nós tivemos recentemente um exemplo das queimadas no Pantanal, dos incêndios florestais, dos incêndios que aconteceram no Pantanal e muito da vida selvagem foi perdida e muitos animais foram salvos graças aos esforços humanos de profissionais e pessoas, leigas inclusive, que se dedicaram a esse trabalho de proteção dos animais. Então é muito importante a gente dar apoio a todas essas instituições, às universidades que estão realizando pesquisa, aos professores que educam e formam alunos profissionais. E é importante realmente a gente ter uma elite acadêmica que esteja preparada para atuar na questão da conservação da vida selvagem. Também, finalizando aqui, eu gostaria também de dizer da importância de a gente apoiar o turismo ecológico. O Brasil é um país maravilhoso, com muitas belezas naturais, muitas riquezas naturais e as pessoas querem conhecer isso. Isso gera também riqueza, bem-estar para as comunidades, para as pessoas que vivem naqueles locais. Não se trata de explorar os animais, mas sim de uma convivência harmoniosa. Eu pego como exemplo a situação dos botos na Amazônia e as comunidades ribeirinhas que podem gerenciar as visitas aos botos. Então isso, além de ser educativo, também traz benefícios econômicos e de qualidade de vida para essas comunidades. Então sempre que possível, fazer essa ligação de biodiversidade, de ambientes naturais, turismo ecológico, proteção ambiental e também a qualidade de vida das pessoas que ali vivem. Então isso é maravilhoso e isso traz benefícios e faz com que toda a comunidade participe dos programas de conservação. Então os temas são muitos, eu apenas pincelei, passei um pouco na minha visão, que a minha visão obviamente pode não ser compartilhada com todos e nem deve ser. Cada um tem a sua visão de mundo, a sua opinião e isso está em constante renovação, nós estamos em constante aprendizado e mudando e procurando se atualizar o tempo todo. Então foi isso que eu quis passar para vocês, é uma palavra de realmente incentivo a atrair mais e mais profissionais para atuarem nesse ramo, ou seja, seja tanto com animais mantidos em cativeiro ou sob cuidados humanos, como animais da natureza. Todos eles precisam dos nossos cuidados e principalmente de você que é um estudante, que é um profissional, atua na medicina veterinária, na biologia, zootecnia. Enfim, vocês têm uma importância muito grande na conservação ambiental em nosso país. Ok? Eu agradeço a todos e pelas redes sociais estarem sempre à disposição, por e-mail, como vocês quiserem, para tirar dúvidas e ajudar no que for possível. Ok? Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos.